Pode começar. Então, na estação penal 505-49-32-38, depoimento do Sr. Fernando Sampaio Barbosa. Sr. Fernando, o senhor foi enrolado nesse processo como testemunha? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Vou advertir o senhor, por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu vou passar a palavra à defesa do Sr. Marcelo Odebrecht, que arrolou o senhor como testemunha. Aqui, doutor? Olá. Então, com a palavra. Boa tarde, bom dia, Sr. Fernando. Bom dia. Sr. Fernando, quais as suas atividades no Grupo Odebrecht de 2010 até 2015? Bom, em 2010, eu era diretor, superintendente da construtora Norberta Odebrecht, responsável pelo mercado de construção de plataformas offshore, equipamentos de petróleo. Em 2011, ao final do ano de 2011, com a constituição da empresa Estaleiro S.A. da Paraguaçu, que posteriormente se tornou S.A. da Indústria Naval S.A., eu fui nomeado presidente desta empresa e cargo que eu mantenho até hoje. Até 2015 e até hoje. Ok. Sr. Fernando, executivos e conselheiros da Odebrecht, óleo e gás e do Estadeiro Enseado do Paraguaçu, eles discutiram durante um período intensamente a questão dos navios-sondas pela SET Brasil, inclusive por e-mail. Você poderia explicar o contexto dessas discussões, por favor? Sim. Houve uma licitação promovida pela Petrobras, que se prolongou de 2009 até 2011. E, nessa licitação, nós participamos ainda como um consórcio, constituído pela CNO, pela UTC e pela UAS, e sendo que a proposta desse consórcio, ela não foi vencedora. O vencedor foi um outro estaleiro. Como a nossa proposta ficou em níveis de preço mais elevados do que o vencedor, e a gente tinha consciência que, em função da complexidade do projeto, os nossos valores não poderiam ser reduzidos, se discutiu, a nível da Odebrecht, a possibilidade de se transformar um preço de face de construção dessa unidade em um preço de taxa diária, ou seja, a possibilidade de você ofertar, em vez de ofertar somente a construção, ofertar também todo o processo de operação, ou seja, o afretamento. Essa foi uma discussão que durou muito pouco tempo, menos de três semanas, porque se verificou da inviabilidade dessa alternativa. A ideia inicial era como, para você formar o preço final de afretamento, você tem outras variáveis a título de financiamento, tempo de contrato, custo de operação, remuneração do operador, etc. Se estudou a possibilidade de, incluindo essas variáveis, se tornar o preço mais atrativo. Rapidamente se verificou da impossibilidade de se prosseguir nessa alternativa e o assunto foi descartado. Não foi levado nem aos demais sócios do empreendimento. Essa discussão, essa alternativa que o senhor comenta, ela se tornava inviável também por se tratarem de empresas diferentes dentro de um mesmo contexto? Tem esse aspecto também, porque o consórcio construtor que estava bidando a construção das ondas, era constituído por três empresas, sendo que duas dessas não tinham a qualificação de operador. A Aldebrecht tinha uma outra empresa, chamada Aldebrecht Only Guys, que era operadora. E como os escopos são diferentes, os players são diferentes, os sócios são diferentes, esse também foi um fator que impediu dessa alternativa ir para frente. O senhor sabe se essa alternativa, se essa discussão, em decorrência dela, houve algum pedido de ação política frente a agentes públicos ou políticos em relação a essa discussão, mantida entre os executivos? Não, não foi falado nada, porque essa alternativa não vingou, ela não foi para frente. O senhor tem conhecimento se houve alguma combinação entre estaleiros com relação a licitações de navios-sondas ao SET Brasil? Não, não houve nenhuma combinação, foi uma proposta extremamente competitiva, foram sete ofertantes, com um processo muito longo de recursos entre os vários players, mais de seis meses, até a abertura comercial, então não houve nada disso não. Ok, muito obrigado, senhor Fernando Barbosa. Sem mais perguntas, senhores. Os demais defensores têm questões? Eu tenho perguntas, silêncio. Tem a palavra, então, só o declínio enorme do cliente, por gentileza. Claro, estou apenas me aproximando do microfone. Meu nome é Felipe Nascimento, advogado do senhor Rogério Araújo. Senhor Fernando, eu queria fazer apenas algumas perguntas. Por que não? Se na condição de presidente do estaleiro de Ciariada, o senhor teve contato com o executivo Rogério Araújo? Sim, tive contato com ele. Você pode me explicar como é que foi essa relação, essa interface, no âmbito dos navios-sondas, se discutiu temas com o senhor Rogério Araújo? Sim, o Rogério, ele era diretor comercial, está certo? Da construtora Norberto Aldebrecht, e ele tinha os contatos comerciais com a Petrobras. Então, dentro do nosso processo de elaboração da proposta, estratégia, etc., nós tivemos diversos contatos. O senhor participou de trocas de e-mail com o senhor Rogério Araújo? Sim, participei. Esses e-mails, algum deles tratavam de temas exclusos? Qual era o objetivo desses e-mails? Nenhum deles tratava de objetos exclusos. Como ele era o diretor comercial, ele tinha a responsabilidade de fazer toda a inteligência comercial no projeto. Então, ele obtinha, naturalmente, nos contatos que ele tinha no nível do cliente, no nível de mercado, as informações normais que um diretor comercial tem que obter, e ele repassava para o nosso grupo, para que a gente fosse formulando as nossas estratégias. Na condição de diretor comercial, o senhor Rogério participou, em nome da companhia Aldebrecht, de alguma reunião ocorrida no âmbito do Palácio do Planalto, a pedida do Ministério da Casa Civil, com várias outras empresas, uma reunião aberta, pública? Sim. Em 2008, em data bem anterior ao processo da licitação, a ministra, na época do governo Lula, na época, a ministra Dilma Rousseff, ela convocou todas as associações de classe que estavam envolvidas no processo de construção e operação de sondas e afetamento, juntamente com as empresas que ou construíam ou operavam sondas, onde ela questionou a capacidade da indústria brasileira de construir sondas no Brasil. Porque, naquele momento, estavam sendo contratadas pela Petrobras, 12 sondas, se eu não me engano, com empresas brasileiras, e essas sondas foram financiadas, ou seriam financiadas, e construídas do exterior. Como o governo tinha uma determinação, tinha um programa industrial de fazer esses projetos de petróleo no Brasil, o governo questionou, porque gostaria que fossem feitas todas no Brasil. E, nessa reunião, tanto as entidades de classe, como a maioria das empresas, informaram ao governo que, no momento, o Brasil ainda não estava capacitado para fazer esse tipo de equipamento, que são os equipamentos muito sofisticados, com um nível de risco de engenharia muito elevado, e não havia capacitação ainda tecnológica para se fazer isso no Brasil. E foi esse o objetivo dessa reunião. Essa reunião aconteceu, acho que, em um dia só, no Planalco. Eu não participei, mas a pessoa designada para participar pela construtora foi o Sr. Rogério Araújo. O Sr. Rogério Araújo, em algum momento, ao longo desse período, teve mandato para agir em nome do estado lerenciado? Não, ele não tinha mandato. Depois do estado lerenciado foi constituído, o estado lerenciado tinha a sua estrutura própria. O Sr. Rogério jamais teve ingerência sobre o estado lerenciado? Não. Alguma vez ele fez algum pedido de pagamento de vantagem devida, quem quer que seja, para o estado lerenciado, para algum agente? Não, nunca recebi nenhum pedido do Dr. Rogério. Ok. Sem mais perguntas. O Antônio Palocci tem perguntas. O Sr. Fernando, o Sr. mencionou aqui que houve uma reunião pública entre os virtuais licitantes deste projeto e a, então, ministra, chefe da Casa Civil do governo, então, existente. Além desta reunião, houve alguma outra com outros agentes públicos, outros representantes do reunião? Não, tenho nenhum conhecimento de nenhuma reunião depois dessa. Essa reunião foi uma reunião, não foram só licitantes, foi toda a comunidade e associações de classe, foi uma reunião pública. O Sr. conheceu algum outro agente político daquele governo, naquela época, a respeito ou para tratar de assuntos relacionados a este projeto da SONU? Não, meus contatos não chegavam a contato de oficiais do governo. O Sr. conhece o Sr. Antônio Palocci Filho? Conheço de imprensa, televisão. Pessoalmente, não? Não. Nunca tratou com ele sobre este assunto? Nunca. Qualquer outro assunto? Nunca tive com ele. Obrigado. Estou satisfeito. Outros defensores têm indagações? Não? O Ministério Público. Sem perguntas, Silêncio. Obrigado. Sr. Fernando, examinando aqui essa denúncia, na folha 59 da denúncia, tem alguns e-mails trocados entre o senhor e outros executivos do Odebrecht. Um e-mail enviado em 21 de fevereiro de 2011, na folha 59 da denúncia, do Sr. Marcelo Odebrecht para Fernando Barbosa, Rogério Araújo, Márcio Faria da Silva e Roberto Ramos. Consta no e-mail. Chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo, desistindo da Bahia. Neguei e afirmei que as conversas não evoluíram, apenas por eles estarem concentrados no pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor se recorda desse e-mail, por exemplo? Sim, o e-mail está aqui na minha frente, o me recordo. Eu suponho que essa informação tenha surgido a nível do governo porque em determinado momento nós que estávamos conduzindo toda a questão da licitação, que não é só a licitação da Constituição, você tem a licitação da Constituição, mas tem um investimento elevadíssimo que os acionistas estavam fazendo na construção do estaleiro que se qualificaria para se fazer isso. E nesse processo é conhecido as dificuldades de licença ambiental. E nós enfrentávamos uma dificuldade enorme porque o nosso licenciamento, ele era um licenciamento a nível federal. enquanto que a maioria dos estaleiros, o licenciamento se dá no âmbito estadual. No nosso caso, por haver próximo, na região onde nós estamos instalados, uma reserva extrativista, todo o processo de licenciamento nosso se deu através do IBAMA. E é conhecido as dificuldades que a gente enfrenta no Brasil para licenciar grandes empreendimentos. E a gente tinha dificuldades muito grandes e o licenciamento prévio era condição importante para o edital quando estava sendo construído pela Petrobras. Em função dessas dificuldades, o Estado de Pernambuco fez uma oferta para os investidores de levar o estaleiro para Pernambuco. E esse assunto foi discutido no âmbito nosso e no âmbito dos acionistas sobre a possibilidade de levar esse estaleiro para Recife. Mas isso também foi um assunto que não vingou muito tempo e, provavelmente, deve ter sido isso que transpirou a nível do governo federal. Certo. E o que quer dizer ali? Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. Olha, eu não sei do que nesse contexto, porque deve estar ligado a essa questão que a gente vinha discutindo internamente, a possibilidade de você fazer uma oferta através de taxa de afetamento. E logo em seguida morreu esse assunto. Eu até acho que depois desse e-mail o assunto morre, não vai para a frente. E quem é o italiano aqui no referido do e-mail? Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. A gente sabia quem? Eu sabia. Eu tinha sido informado pelo Márcio Faria. E por que chamava ele de italiano? Não chamava pelo nome? Não sei. Italiano, quando se faz referência, então, nessas e-mails da Aldebrecht, é Antônio Palocci? Eu tinha esse conhecimento. E ele estava envolvido nesse processo? Como? O senhor pode me esclarecer na questão dessas sondas? Olha, eu... Desculpe, Meritíssimo. Eu não tinha contato com... Não fazia parte do meu escopo esse contato. Então, provavelmente, era a relação que o Marcelo tinha com ele. Mas eu não participava nem sugeri nenhuma estratégia nesse sentido. Num e-mail um pouco mais adiante, de 29 de janeiro de 2011, também é um e-mail enviado pelo Rogério Araújo, e o senhor está copiado, ele faz uma afirmação na folha 62 da denúncia. Eu não sei se o senhor tem aí. Temos sim, do senhor. Aí tem no ponto 5 ali uma referência. Nossa grande preocupação é justamente estar sendo definido na Petrobras um valor teto de R$ 6,63 por sonda, muito inferior ao nosso, de R$ 7,58, que já é apertado. O senhor se recorda e saberia me explicar? Pois não, excelência. Eu sei explicar, sim. O nosso preço, está certo, dentro do processo da licitação, ele foi, se eu não me engano, de R$ 758 milhões por cada unidade. O preço vencedor é exatamente esse número que está aqui, R$ 663 milhões. Nós tínhamos, por mais de um ano, trabalhado com diversos consultores e tudo, nós sabíamos que esse preço, na nossa ótica, ele era inexequível. Então, nós não tínhamos como chegar nesse preço. Acredito que, bom, como tinha havido a licitação e esse foi o preço vencedor, esse foi o patamar que se estabeleceu naquele momento. E aí foi que, provavelmente, esse meio aqui anterior, as discussões aí que foram nesse sentido do afretamento, ele se começou a pensar internamente no grupo da Aldebrecht e na possibilidade de transformar o nosso preço de R$ 758 em um preço de afretamento, porque, como eu falei anteriormente, esse preço você agrega variáveis diferentes que podem, está certo, tornar uma taxa diária mais competitiva. Ou seja, principalmente as condições de financiamento, o tempo de aluguel desse equipamento, os custos de operação, a remuneração do operador. Então, tudo isso poderia fazer com que esse preço transformado em taxa diária se tornasse mais competitivo. Essa foi uma ideia que se discutiu para tentar achar uma estratégia comercial de achar um preço mais competitivo. E depois se verificou que não funcionaria pelos aspectos que eu já falei aqui em Métis. Certo. Também nesses e-mails na Folha 61 tem uma referência entre uma briga na Petrobras, entre o setor de exploração e produção e de engenharia. O senhor saberia me contextualizar isso? Imagino que, bom, pela vivência que a gente tem num processo desse, a Petrobras tem algumas áreas. Uma área de exploração e produção, a outra área de engenharia. A área de exploração e produção, ela conduzia as licitações de sondas afretadas. E a área de engenharia conduzia a licitação de sondas contratadas para a Constituição. E pelo que se depõe desse meio e era conhecimento do mercado, é que haviam divergências entre os grupos do chamado EIP, exploração e produção, e a área de engenharia, com relação a esse processo licitatório. A Folha 69 dessa denúncia tem um e-mail também, enviado do senhor Marcelo Bahia-Odebrecht para os executivos da Odebrecht, inclusive o senhor, que está datado de 30 de abril de 2011. O senhor Marcelo Bahia-Odebrecht faz uma referência. Se nós soubermos o que queremos, construção ou afretamento, posso passar para o italiano? O senhor se recorda desse e-mail? Não sei se o senhor tem ele aí. Esse e-mail aqui, se eu não me engano, acho que foi o último e-mail onde é tratado esse assunto, porque nesse momento se constatava, Matisse, que não era possível, não era viável se fazer essa questão do afretamento. Então, provavelmente, ele está questionando os seus executivos para definir o que o grupo responsável pelo projeto ia definir. E, no fim, se definiu porque essa opção de afretamento não era viável. Não foi para frente. E o italiano referido nessa mensagem eletrônica seria quem? Acredito que sim, como eu falei anteriormente. Seria quem? O senhor, como eu falei anteriormente, seria o senhor Antônio Palocci. Tem uma mensagem também na folha 74 desse mesmo processo, que é de 4 de abril de 2011. E é do senhor Rogério Araújo, dirigida a Executivos da Odebrecht, entre eles o senhor. Aí começa assim, não sei se o senhor tem ele aí. Estive hoje diretor Duque. A gente poderia repetir a página, Silêncio, para a gente mostrar o número. 88 da denúncia. Não sei se recuperaram aí. Estive hoje diretor Duque. Estão ainda construindo o processo da 19 sondas para afretamento. Indicação, são na linha que não serão contratadas. Exploração e produção precisa declarar preços excessivos. Caso não ocorra uma saída, seria... Novo bid com participação da SETE. Depois está mencionado lá... Neste caso, permanece a estratégia da Petrobras orientar SETE para negociar as 21 sondas com GA, J, KF e EEP. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim. Saberia me explicar? Sim, sim, senhor. É que é o desenvolvimento da inteligência comercial do processo. Como ele é diretor comercial e tinha os contatos com a Petrobras, ele relata o desenvolvimento do processo. A data aqui, abril de 2011, fazendo um pouco aqui a memória, a SETE, a Petrobras fez a sessão, todo o processo de licitação que foi conduzido pela Petrobras, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro de 2011, para a SETE. Então, a SETE passou a conduzir esse processo e em fevereiro, se eu não me engano, aqui as datas melhores que foi em fevereiro, a SETE declara vencedor o EAS para as sete sondas. E a demanda que a Petrobras sinalizava, e essa sinalização era pública, em diversas apresentações feitas ao mercado, ela sinalizava 28 sondas. Então, se SETE foram declaradas vencedoras, a SETE foi declarada vencedor, então, 21 sondas seriam necessariamente ser contratadas pela SETE. Aí, o que acontece, como a SETE assumiu todo o processo, e ela sendo uma empresa privada, ela inicia todo o processo de negociação com os players que ficaram no processo, que são esses que estão listados aqui. No caso, nós somos o EEP. Então, esse processo, ela começou a fazer negociação. Mas eu não entendi aqui a estratégia da Petrobras em orientar a SETE para negociar as 21 sondas com os estaleiros. Então, a Petrobras é que tinha gerência na SETE para orientar essa contratação? Eu não sei dos detalhes da relação da Petrobras com a SETE, mas o que eu sei é que a Petrobras fez uma licitação, onde a SETE se tornou vencedora e adquiriu o poder, adquiriu a necessidade de contratar mais 21 sondas. Então, eu entendo que, como tinha havido essa licitação, que já estava na mão da SETE, a SETE, naturalmente, ia seguir todo o processo licitatório, negociando com esses outros players aqui, que eram os remanescentes de todo o processo. Também tem uma frase ali no item 6, mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Mentiríssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela hora, Excelência. Nossa, testemunha depois sobre o fato, não sobre o que ela acha ou o que ela entende. Só que eu fiquei impugnada essa pergunta de V. Exª e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de V. Exª, a testemunha disse que, por ouvir dizer sobre que italiano era palócio, essa defesa insiste no direito de fazer essa pergunta novamente a testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutor, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois de eu terminar, eu... Tá, Excelência, com devido respeito, Excelência, testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. De acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos. E não opina, de modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só que a questão já foi indeferida, então, eu reitero a pergunta da testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte, a testemunha, que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela depõe sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma, então, a condição da audiência. Mas quem manda não tem, seu Luiz. A senhora é a predição da ordem dos advogados do Brasil, excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando a testemunha. O que o senhor entendeu com essa mensagem? O que o senhor sabia sobre esses fatos? Olha, eu simplesmente li o que está escrito aqui, mas eu não tinha nenhuma opinião formada, porque isso aqui é uma informação que ele colocou. Eu não tinha nenhuma relação com o Duque, nem com o PT, para saber se o cara ia ficar lá ou não, meu netíssimo. Simplesmente li o que está escrito aqui. Tá certo. Eu vou interromper aqui o tamanho do áudio e nós já terminamos, finalizamos a inquireção.